Olá, alunos, de volta aqui com mais uma aula sobre conceitos de redes e internet, agora falando sobre o termo URL. O que significa a sigla URL? Localizador de recursos uniformes. Mas quando a gente ouve falar na sigla, isso não nos ajuda muito a entender qual é a resposta efetiva. Porque alguém diz, tá bom, mas URL significa localizador de recursos uniformes, mas o que isso na prática está relacionado aos conceitos de redes e internet? Então, primeira coisa, o URL, na verdade, vai designar os endereços dos recursos utilizados na internet. Como, por exemplo, um endereço de uma página da web é a URL daquela página. O endereço de um arquivo PDF que você localizou em um determinado site é aquela URL daquele documento. URL é todo o endereço que vai designar os recursos usados na internet. Vamos exemplificar isso de maneira mais clara. Acompanha comigo aqui. Primeiro a sigla, né? Isso tu não pode esquecer para a prova. URL significa, então, localizador de recursos uniformes. Outro é o endereço dos recursos usados na internet. E aí tu pede exemplo de URL. Ali eu dei um exemplo, http, dois pontos, barra, barra, www.aprovalogo.com.br É o endereço do site Aprovalogo. V1 Aprovalogo. Beleza, esse é o endereço do site do sistema V1 Aprovalogo. Mas, qual é o nome técnico que eu posso dar para esse endereço? URL. URL, então, nada mais é do que o endereço que identifica os recursos usados na internet. Como, por exemplo, o endereço de uma página, o endereço de um site, o endereço de um documento que tu baixou na internet. Todo ele é a URL. Nesse meu caso, HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. www é o serviço, o World Wide Web. Aprovalogo.com.br é o domínio. E a URL é o todo. Tudo isso compõe a URL. Desde o protocolo, a indicação do serviço, nesse caso o World Wide Web. O domínio indicativo para se chegar naquele recurso. Então, todo o endereço completinho, desde o protocolo, como eu mostro ali, compõe o que nós chamamos de URL, localizador de recursos uniformes. Ou, simplesmente dito em prova, como o endereço dos recursos usados na internet. Agora, percebe que o URL não é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Porque o endereço que identifica os computadores conectados na internet é o IP, que nós já aprendemos em aulas passadas. O URL, repetindo, é o endereço dos recursos. É o endereço daquela página da web que tu acessou. Mas, tem que cuidar isso em prova. O URL não é IP. IP é o endereço que vai identificar os computadores conectados na internet. Enquanto o URL é o endereço dos recursos usados na internet. Como, por exemplo, esse endereço de uma página da web que eu acabei de te mostrar. Ok, pessoal? É isso sobre o URL. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! 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 Bons estudos!